Você acha que deveria ser obrigatório Física no Ensino Fundamental? O Ricardo Vellet. Isso. Ricardo, eu vou falar uma coisa para você. Se as crianças tivessem, desde o início, essa questão de Física no Ensino Fundamental, na verdade é apresentado, né? Porque se você fez a leitura do BNCC, que é a Base Nacional Curricular que a gente tem, e você amplia isso, você percebe que as crianças vêm no sexto ano e elas vêm encantadas com a astronomia, né? Porque elas vêm de um sistema orgânico macro, né? Ele vem de um grande sistema e isso vai se reduzindo aos poucos no micro. E aí, ao contrário, quando a gente vai estudar no Ensino Médio, no micro do macro. Aí que a gente não faz essa separação, né? Do sexto ao oitavo ano, por exemplo, muitos colégios acabam adotando o quê, né? As ciências, né? E o nono ano em si é a ciência, só que de medida em quem? Em química e física. E creio que se eles tivessem mais contato, a familiarização ia ser mais fácil.